Fala meus amigos, falaram em detalhes para vocês dessa Range Rover Sport HSE 2019 Esse carro tem motorização 3.0 V6, turbo de 303 cavalos Aqui detalhes dos faróis full LED, detalhes da grade frontal O carro tem rodas aro 21 polegadas diamantadas com preto black piano O carro é cinza com interior chocolate, uma lindíssima combinações Alguns detalhes em preto black piano O carro que é o único dono, revisado em concessionária E esse carro também conta com o plano de manutenções da Range Rover, tá ok? Vamos conferir toda a parte traseira Lanternas também LED Detalhes em cinza e black piano do para-joque traseiro Engate original Land Rover Dupla saída de escapamento E vamos conferir toda a parte interna Começando pela lateral de porta, bicolor Beige com chocolate O carro tem sistema de som Meridian Memórias dos bancos Soleira Range Rover em alumínio Bancos com ajustes elétricos revestidos em couro Na cor chocolate Teto solar panorâmico Painel também bicolor Aqui as duas telas da mídia Parte de entretenimento e configuração do veículo Sistema de start-stop Volante em couro multifuncional Com sistema de pedal shift Vamos fazer a conferência da quilometragem A quilometragem é apenas 28.816 km Mídia central é essa completa Com sistema de câmeras de ré Além de Apple CarPlay Android Auto Bluetooth Sistema de navegação GPS Na tela inferior Temos controles Do ar-condicionado Assentos Com refrigeração e aquecimento Controles do veículo Suspensão Controles de terreno E aqui parte de configuração As duas telas são touch Toda sensível ao toque Tá ok? Aqui no console central Temos os controles Da suspensão pneumática E também controles de terreno E aqui contamos Nesse console central Com geladeira Entrada USB E cartão de memória Tá ok? Vamos conferir um pouquinho também Da parte traseira do veículo Um carro que tem muito espaço Um carro que Tem muito conforto Para todos os ocupantes Sistema também de ar-condicionado Digital Traseiro Dual Zone Um carro Que agrega muita tecnologia Segurança E conforto Tá ok? Então se você estiver procurando Uma SUV de grande porte Essa Range Rover Sport HEC 2019 É uma excelente opção Veículo Com baixa quilometragem Único dono Plano de revisões Land Rover Disponível No showroom Da Barone Import Em breve Vou postar também Todas as fotos E informações do carro Mas caso de dúvidas Já sabe Nos contatos Através do direct Ou do whatsapp Tá ok? Então tá aí Mais uma novidade Barone Import Valeu! Tchau! Tchau!